Música Se nós pensarmos na nossa escola hoje, você diria que a escola está levando o aluno a executar sem pensar? Eu queria perguntar sobre o termo aluno, o sem luz. A família precisa ou não voltar para dentro das escolas? E também como a escola pode invadir o ambiente doméstico? Deve ser muito difícil para um professor ensinar seus alunos hoje em dia. Os estudantes convivem o tempo todo com computadores e celulares, estão acostumados com a comunicação instantânea, com a informação em tempo real. O que um professor tem para ensinar, que um aluno não pode aprender na internet? Mas transmitir informação não é a única função da escola. Ensinar o conteúdo clássico ainda é uma de suas funções. Equações de matemática, regras de gramática. Mas isso é tudo que um aluno precisa aprender? E o que um aluno precisa saber? A escola deve formar para o convívio social, para o mercado de trabalho, ou deve se ocupar da formação intelectual? Viviane Mosé vem hoje ao Café Filosófico para falar dos desafios da educação. O que a escola deveria aprender antes de ensinar? Eu venho falar para vocês sobre os desafios da educação. Saibam que os desafios da educação não se localizam apenas na escola. Mas eu vou me dedicar um pouco à escola. Porque é a escola, segundo um inspirador profundo, inspirador meu, é muito engraçado, né? Uma pessoa que me inspirou muito, um inspirador, que é o professor Rui Canário da Universidade de Lisboa. O Rui Canário, ele diz uma coisa bombástica. Ele diz, nós vivemos um extremo, um imenso desenvolvimento tecnológico, inegável, fibra ótica, né? É impressionante o desenvolvimento tecnológico que vivemos. No entanto, vivemos uma proporcional imaturidade política e social. Existe um abismo imenso, porque se a sociedade se desenvolveu como pensamento ou como tecnologia, ela retrocedeu, também é difícil falar retrocedeu, porque não sei se vivemos momentos muito diferentes. Mas a princípio, sim. Nós vivemos uma imaturidade política e social provavelmente maior do que em tempos anteriores. Agora, o mais importante é a que ele atribui a isso. Ele diz que isso é consequência do modelo escolar. Para o professor Rui Canário, a nossa escola produziu imaturos políticos e sociais. É isso que eu vou argumentar. O que é o nosso modelo escolar? Até a década de 50, o Brasil possuía um tipo de estrutura escolar que era muito voltada para a reflexão, para o pensamento. Então nós tínhamos literatura, nós tínhamos filosofia, arte, a formação era ampla, era uma formação aberta, questionadora e reflexiva. Mas era uma escola elitista, era uma escola voltada para poucos, era uma escola que se dedicava a formar lideranças. Por isso, eu ainda me lembro, eu não cheguei a fazer isso que eu vou dizer para vocês, mas meus irmãos sim, chamavam-se admissão. Você fazia a primeira, a segunda, a terceira série, você passava na terceira série, mas você não entrava na quarta série. Você precisava fazer um vestibular para saber, só os melhores entravam no ensino médio e, obviamente, melhores ainda entravam na universidade. Então esse é um mecanismo de exclusão necessário na época, quer dizer, completamente incorreto no meu ponto de vista, mas considerado necessário por quê? Porque a educação, ela era uma premiação, não premiação, um outro nome, ela era um favorecimento a determinadas pessoas, ou de uma classe, ou de uma intelectualidade tão grandiosa, mesmo sendo a classe popular, que teria direito a chegar. Então a educação era o prêmio dado aos melhores. Com a industrialização no Brasil, houve necessidade de ampliar a mão de obra para o mercado. As pessoas precisam saber ler, escrever, precisam saber minimamente pensar para dar conta dessa demanda industrial que estava surgindo. Então nasce a chamada escola de massa, a escola para todos, todos devem ir para a escola. De uma hora para a outra vamos construir muitas escolas. Qual foi o modelo dessa escola? Eu chamo de a escola como fábrica. Fábrica de pessoas para o mercado e escola como fábrica, porque também é uma escola que produz com muita rapidez, numa linha de montagem, esse conhecimento que ela quer administrar, ministrar. Então, começa uma cabeça, aí depois a pessoa pega a cabeça e põe o corpo. O próximo põe o braço, o outro põe o braço, até que no final saia a boneca. Isso é a nossa formação, que é português, matemática, geografia, química, inglês, ensino médio. Tem 11 cadeiras. 11. O que caracteriza a produção em massa da fábrica? Caracteriza a segmentação e a fragmentação, a falta de noção de todo. Então o que temos na nossa escola? Nós temos uma escola seriada, parece produto, em série. Então você tem, olha só, tem as séries. Primeira série, segunda série, terceira série. Não bastando o conteúdo, que é uma coisa tão linda, como a língua portuguesa, como biologia, como física, que são impressionantes, porque nós estamos falando da vida, nós estamos falando da nossa história, estamos falando do mundo, da nossa linguagem. Esse conteúdo é chamado de disciplina. Nossas aulas têm 50 minutos, toca um sino, pê, começa, acaba, entra outra. Então você tem lá, português, a língua portuguesa. Estamos falando daqui a pouco, pê, matemática, pê, física, pê, artes. Você imagina dar uma aula de artes em 50 minutos. Quando os alunos começaram a entrar no assunto, pê, acaba a aula. Sinal sonoro também é coisa de fábrica. Então a nossa escola segmentou ao máximo o saber. Isso é característica da linha de montagem. Mas nós também temos a segunda característica, que é a escola como um reformatório. Ou a escola como uma prisão, que é o regime militar. Que traz uma outra característica, não menos nefasta que essa. O que é a escola como prisão? O que é o nosso currículo? Chama-se grade. Grade curricular. E atrás da nossa grade curricular, nós temos disciplinas. Gente, a avaliação é chamada de prova. Quero dizer, você é um condenado. Se você não provar, você chega na avaliação condenado. Você tem que provar que você é inocente. E aí você vai passar, vai ser absorvido. A necessidade de construir essa escola dessa maneira, ela diz respeito especificamente a uma outra necessidade, ou desejo dessa sociedade, que era produzir passividade, disciplina, ausência de questionamento e crítica, repetição e não criação de conteúdo. Onde? Ou em que lugar do Brasil os arquitetos estão repensando a estrutura da escola arquitetônica? Como assim as nossas escolas? São salas pequenas, isoladas, com aqueles corredores imensos. Os pátios também não são totalmente vigiados. Então as crianças vêm para o pátio e ficam naquela convivência apertada. As escolas não têm espaços amplos. Elas não têm arejamento entre os processos. Então nós perdemos a noção de conjunto, de unidade, de participação e de relacionamento. Isso fez com que, além da passividade da repetição, a nossa escola se tornasse um espaço isolado. Qual é a característica mais importante da escola como prisão, como reformatório? É que colocar as crianças na escola se tornou afastá-las da rua. Por que a gente tem que ter as crianças na escola? Porque a rua é violenta, para elas não se envolverem com droga. Espera aí, mas a droga é um problema da escola também? Quero dizer, a escola é culpada por tudo? Então é na escola que nós vamos resolver o problema das drogas, é na escola... E cadê o pensamento? E cadê a discussão? E cadê a produção de conhecimento? Então é quase uma penalidade para as crianças estarem na escola. Além de ser tratado como uma penalidade, as crianças estando na escola cada vez mais tempo... Porque hoje é fácil dizer isso. Mais tempo na escola, coloca escola em tempo integral, as crianças em tempo inteiro na escola. Mas se a escola é um espaço isolado, fragmentado, voltado para a disciplina, com uma hierarquia absurda, onde o aluno deve respeitar o professor, mas o professor não tem responsabilidade de respeitar o aluno, como esse aluno vai aprender cidadania? Ética. Cidadania não exige que as pessoas vivam na cidade? A escola não vai à cidade. Nossa escola brasileira não frequenta os museus, não frequenta os parques. Toda escola devia, antes de tudo, ter ônibus para poder levar essas crianças para a rua. E não precisa ser apenas um museu, um parque, uma estação ecológica, não. O seu Manuel da padaria ao lado, não era bom levar as crianças para conversar com o seu Manuel? Para ver como é o pão, como faz o pão? Como é que ele vende o pão? Não é possível, gente, que a gente possa aprender a formar um cidadão, um ser humano, se ele é isolado em quatro paredes de uma escola que, por sua vez, é fragmentada e passiva. Música 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 De todas essas matérias da escola, sempre tem aquela que a gente gosta mais. Eu, por exemplo, sempre gostei muito de português, mas em compensação, geografia... Sabe que eu sempre fui muito bem em geografia? É mesmo? É verdade. Eu até decorei todos os afluentes do Rio Amazonas. É, mas aposto que nunca navegou por esses rios. É verdade, nunca naveguei. Conheço tão bem os rios do papel e tão poucos rios de verdade. É, isso acontece mesmo. O professor escreve na lousa, os alunos anotam no caderno, decoram para a prova e não vêem relação de nada daquilo com a vida fora da escola. Engraçada essa geografia. A sala de aula parece um lugar muito distante do mundo de verdade. É, onde será que o conhecimento encontra com a vida? Tem mais um detalhe que é uma influência que, na verdade, não é da escola brasileira, mas que marca a produção de conhecimento na história da humanidade, que é a influência do idealismo platônico, que é o seguinte. Quanto mais o meu conhecimento é abstrato, quanto mais ele é distante do movimento da vida, quanto mais ele é distante dos corpos, quanto mais ele é distante dos processos, maior ele é, mais grandioso ele é. Então você tem, por exemplo, um professor, como eu conheço, de escolas do interior, rodeados por aquela natureza exuberante, e esse professor dá aula de botânica desenhando plantas no quadro. Ele jamais abre a janela e diz aos alunos a planta. Aí você pensa. Aí eu vejo, isso existe, todo mundo sabe. As pessoas preferem o quadro e o desenho do que manifestação pura do que está acontecendo. Só que as nossas capacitações, sabe o que elas fazem? Elas ensinam o professor a ir para a rua, ir para ele mostrar a planta. Só que elas não desfazem o problema, quando elas ensinam, não é apenas mostrar a planta. O que o professor tem que entender é que ele não mostra a planta para ele desenvolver o pensamento abstrato. Ele tem que entender, que ele tem que inverter um conceito aí. É importante o acontecimento e a vida. Será que conhecer profundamente uma coisa é possível? E se for possível conhecer não profundamente, mas mesmo superficialmente, será que a abstração é realmente um grau muito elevado de pensamento? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer para o professor. Ele tem que entender o professor, por que ele vai para a rua e por que ele não foi antes para a rua. Pela valorização da ideia e não da vida. Isso caracteriza o que? A abstração do pensamento. Por exemplo, hoje a gente fala de meio ambiente na escola. Todas as escolas falam de meio ambiente. Todas as escolas falam de ética. O professor, algumas inclusive tem a cadeira. O professor vai na quadro negro e escreve etos com TH. E começa a conversar com as crianças sobre isso. Isto está no domínio do idealismo platônico. Isto está no domínio da representação. Esse processo de abstração do pensamento na escola, que privilegia a palavra, se unido a uma escola fragmentada, a uma escola segmentada, uma escola isolada da sociedade, uma escola que privilegia a passividade e o acúmulo de conhecimentos, que a gente chama de escola conteudista, você tem o cidadão que nós temos hoje. Como você vai pedir que uma pessoa perceba que ela, jogando papel na rua, no chão, esse papel vai entupir o esgoto, a água vai subir e essa água vai entrar na casa dela. Que ela, poluindo a água, ela vai interferir nos peixes e ela vai produzir a miséria dos pescadores. Ela não vai entender isso. Porque isso é um processo de complexidade. Mesmo porque ninguém pode, na hora de jogar o papel, pensar em tudo isso. É impossível. Então, é preciso que a gente seja capaz de perceber o todo para falar de meio ambiente. Se não, é um discurso vazio. Decorar a importância de não jogar papel no lixo, torna as crianças excessivamente paranoicas. As crianças hoje têm um pavor. Eu tenho um filho pequeno, eu vejo isso. Um canudo, um canudo. Nunca mais vou usar canudo. E vai virando um discurso racional, linear. Mas essa criança, que não quer jogar o canudo no lixo, continua pensando segmentado, continua acreditando que ela é um ser isolado. A ética, por exemplo, ela não pode ser pensada como vou ser boa para a sociedade. Não, eu não vou maltratar. Porque eu sou uma pessoa ética. Porque eu cuido do outro, cuido do outro. Não é isso que é ser ético. Ser ético é cuidar de si mesmo. Porque o outro é o si mesmo. Nós percebemos as coisas isoladas porque é característica do cérebro humano. De associar coisas, de juntar o que é semelhante. E a gente dá então uma síntese. É um processo cognitivo próprio do ser humano. Até mesmo para a gente conseguir se deslocar. Mas as coisas em si estão conectadas. No filme A Corrente do Bem, um professor propõe aos seus alunos o exercício mais difícil que eles já tiveram que resolver. Pensar sobre o mundo. E como cada um deles poderia transformá-lo. Agora, espera um minuto. O que? O que? O que? O que está acontecendo com isso? O que está acontecendo? Sim? É, tipo... Então, o que? Deve ser uma palavra para terminar essa frase. Alguém helpa? Weird. Crazy. Crazy. Hard. Bummer. Bummer. Hard. Bummer. Como sobre... Possible. É possível. O realm of possibility Exists where? In each of you. Here. So you can do it. You can surprise us. It's up to you. Or you can just sit back and let it atrophy. What do you ever do to change the world? Well, Trevor, I get a good night's sleep. I eat a hearty breakfast. I show up on time. And then I pass the buck to you. Ético é o ser humano que entende que cada gesto dele tem um desdobramento infinito e que esse desdobramento vai, em algum momento, recair sobre ele. Ético é o ser humano que entende que não há nada isolado e, por isso, presta atenção nas pequenas coisas. Você disse que a escola, hoje, é como uma linha de produção. E aí, todos os conceitos que isso traz. Principalmente, o conceito de alienação. Você diria que a escola está levando o aluno a fazer isso? A executar sem pensar? Alienação é uma palavra, é um conceito, na verdade, muito interessante. Por quê? A alienação é quando você produz alguma coisa que está desvinculada do seu processo de vida. Quero dizer, quando há uma... Essa segmentação do saber é exatamente o processo de alienação. A escola é um espaço de alienação. A gente pode dizer claramente isso. Por quê? Porque existe um mundo como concretude, como a água, o rio, a planta, a comida, a roupa. Então, eu transformo esse mundo móvel e intenso e constante em traços, em riscos. Eu, quando começo a colocar esses riscos no quadro, eu peço a esse aluno que esqueça de onde esses riscos vieram. Excrement. Isso é o que eu acho do Sr. J. Evans Pritchard. Nós não estamos lendo uma espécie, nós estamos falando de poesia. Agora, eu quero que você saia essa página. Saia a toda a página. Obrigado, Sr. Dalton. Senhoras e senhores, não se deixem essa página. Se deixem a toda a introdução. Eu quero que a história não deixe nada de isso. Vamos prepará-lo. Coloca-lo na rolla. O filme Sociedade dos Poetas Mortos questiona qual é o sentido da educação. Em uma instituição de ensino que se orgulha de sua tradição, um professor encontra métodos nada ortodoxos para ensinar seus alunos. Agora, na minha classe, você vai aprender a pensar por si mesmo. Você vai aprender a salvar palavras e línguas. Não importa o que qualquer pessoa te diz, palavras e ideias podem mudar o mundo. Como uma escola pode formar seus alunos, não para que aprendam a reproduzir informação, mas para que saibam pensar por si mesmos. Como o aluno pode passar pela escola sem ser padronizado pelo currículo escolar? Como pode aprender a ser extraordinário? Isso é um trabalho metodológico dos professores que eles fazem, inclusive, sem saber. que é quanto mais abstrato, mais grandioso o saber. Então, quando você tem, por exemplo, uma criança no ensino infantil diretamente ligada à água, à chuva, porque no ensino infantil tem, as crianças brincam, se molham, né? E quando ela entra no ensino fundamental, no primeiro ano, que agora é seis anos, ela perde exato tudo isso. Então, ela está brincando num ano, no outro ano, ela senta na cadeira e fica sentada duas horas, sai para o intervalo, volta, fica sentada duas horas. Isso é uma disciplina do corpo que é inacreditável, de passividade física, que não é saber andando, não é aprender se movendo, é aprender parado. Então, a primeira coisa que a escola faz é com o corpo, é essa coisa militar. Depois, afastando a vida daquilo que está no quadro, o que você produz no final? Uma pessoa alienada, distante dos processos sociais, incapazes de interferir na sociedade. O problema é mais fundo, diz respeito à nossa humanidade. O problema não diz respeito à escola e não tem política do governo que vai resolver se nós não entendermos que a humanidade tem que sair da sua eterna adolescência. Vamos aprender a perder, aprender a sofrer, lidar com as perdas, com as contradições. Eu uso a escola porque eu sinto que a escola é o centro onde essa inversão pode se dar. ela é o problema e ela é a solução. Mas a grande questão é o conceito que o ser humano tem de si mesmo e do mundo. O mundo não é um lugar onde a gente veio para se dar bem. Não é. Entende? Vim para o mundo para me dar bem. Esse aí não tem valor para a vida. Isso não existe. Nem é uma pessoa alegre. Alegre é compartilhar. A alegria é compartilhada. Pensa nisso. A alegria é compartilhada. Então por que esse isolamento, essa segmentação? Para que isso? E você já parou para pensar quantos professores a gente conhece durante a escola? quantas matérias, quantas provas ao longo desses anos todos? É que são muitas as áreas do conhecimento. É preciso dividir para ensinar. Por isso que na escola cada assunto tem sua aula, cada aula tem seu horário, seu professor. E pena que fora da escola a gente não pode continuar usando a mesma tática. Dividir os problemas para resolvê-los. Temos que lidar com todos os assuntos ao mesmo tempo. Família, trabalho, crise econômica, tragédias naturais, violência e sem professor para ajudar com as nossas dúvidas. Às vezes, mesmo depois de aprender tanta matemática, a gente fica sem saber como resolver os problemas que aparecem fora das aulas. O que é que fica de tudo isso que a gente aprende? A escola nos forma para quê, afinal? Como pensar o todo numa escola fragmentada? Isso realmente é impossível. No entanto, Edgar Morin, o saber fragmentado que nós levamos no corpo, o que a gente tem de fragmentação que a escola nos dá, ele fica no corpo, na percepção, no modo de ver e de viver, ele encontra hoje realidades, problemas e questões transversais, planetárias, e globais. Quais são as questões do mundo hoje? Simples, aquecimento global. Eu falei uma coisa que vocês vão, vou falar uma frase absurda, mas só para vocês irem. Eu adoro aquecimento global. Por quê? Porque foi a questão que trouxe de volta o mundo. Talvez a gente não, se não existisse essa noção de um aquecimento global, nós teríamos perdido completamente a noção do planeta, das galáxias e da totalidade. E cada um viveria especificamente vinculado ao seu umbigo e deprimido. Porque a depressão é falta de vida, falta de intensidade, é diminuição da força, é a paralisação quase do movimento. Mas, se uma pessoa vive deslocada da totalidade, deslocada das relações, porque ela acredita que ela é um fragmento e ela defende esse fragmento, onde se dá a retroalimentação? Se uma pessoa não entende de que ela pode lidar com os conflitos e com as contradições, porque a nossa linguagem, nosso pensamento não nos deixa, como essa pessoa vai se relacionar com o mundo? Enfim, felizmente, essa questão ambiental veio com a dimensão planetária. Então, eu estou falando do modelo cognitivo, tá gente? Só apenas. Agora, no nosso modelo cognitivo, tem um tal de planeta o tempo inteiro, ninguém esquece esse tal de planeta. Bom, hoje, nós temos o problema ambiental, mas nós também temos a internet, que está o tempo inteiro discutindo esse encontro, né? Você está, venha para o Facebook, aqui você fala com amigos do mundo inteiro? Então, é tal de mundo inteiro, o tempo inteiro, o mundo inteiro. E tem outra coisa importante também, que é a violência. A violência que existia como guerra, como território, né? A guerra era um território, que é, existe um espaço físico onde uma população se encontrava com a outra e fazia uma guerra. Em geral, não era exatamente na cidade, tinha um campo, né? Nas guerras antigas, eles saqueavam a cidade, mas eles guerreavam no campo. E depois atingem a cidade, mas era uma coisa de territórios. Hoje, a nossa guerra é a guerra do terrorismo. A guerra do terrorismo não significa o contrário do global, Porque é o pontual, mas é o pontual em qualquer lugar, em qualquer situação e é exatamente no imprevisto que acontece o ataque. O ataque é exatamente onde ninguém imagina que ele aconteça. isso criou também uma sensação de totalidade, que é, ninguém está seguro em lugar nenhum. A sensação de território foi desaparecendo. Então, esse tipo de processo gerou a instabilidade do mundo. então, questões universais e globais, uma instabilidade geral e absurda e a nossa incapacidade de resolver. Então, veja bem, se o problema vem universal e eu vou fragmentada, como eu vou lidar com esse problema? Eu não vou lidar. Então, a primeira característica desse processo é a nossa sensação de impotência. Nós nos sentimos extremamente impotentes, quando, na verdade, isso não deveria acontecer. Nós vivemos um momento extremamente favorável. Extremamente favorável. Eu brinquei com a ideia de que eu adoro o aquecimento global, mas ainda bem que isso existe como assunto, porque isso nos impulsiona para uma encruzilhada. Ou seja, qual é a encruzilhada que vivemos? Ou vamos construir novas possibilidades de vida e sociedade ou não existirá a sociedade. Isso não é uma brincadeira. Então, essa encruzilhada é maravilhosa. Ela é difícil, sim. Ela é conflitante. Ela gera problemas. Mas se nós perdermos o fragmento que é, todo mundo pensa fragmentado, que horrível, né? Meu filho não pode sair de casa porque é violento. Ah, e é uma situação imprensiva. E cada um reclama do seu umbigo. Todo mundo acha um horror o que está acontecendo. Por quê? Porque individualmente é muito ruim, sem dúvida nenhuma. Pensa, como diz o Edgar Morin, transnacionalmente, pensa globalmente, nós estamos hoje com crianças pensando no meio ambiente, nosso mundo está caminhando por um processo de consciência que nunca existiu, nós hoje temos a internet que democratizou o pensamento e essa democracia do pensamento necessariamente ela gera uma crise na escola. Enfim, nós tivemos um excelente momento. Mas por que sofremos e não conseguimos dar conta? Nós estamos passivos demais, demais. A passividade que nós vivemos é em consequência de uma ausência de atitude. O que é atitude? Atitude é você ser uma pessoa. Mas será que nós somos uma pessoa ou somos pedaços colados? Talvez eu seja matemática, geografia, química, inglês, história. e aí quando eu me deparo com um problema global eu não sei a que pedaço de mim eu vou recorrer. Quem vai pensar? É a minha cabeça? É meus olhos? É a minha boca? Então a gente não tem como ter uma atitude. Essa escola que foi formada baseada na linha de montagem, na disciplina e na ausência de vida, essa escola tinha uma função para preparar pessoas para o mercado. Aí eu vejo hoje também pessoas dizendo não podemos preparar para o mercado, temos que preparar para a vida. Claro, mas temos que preparar para o mercado também. Ora, nós temos uma sociedade que produz, que compra e vende. Claro que o mercado existe. Alguém hoje está preparado para o mercado? Não! A nossa escola não prepara para o mercado. Nós vivemos uma crise de liderança. Nós temos pessoas que sabem fazer o trabalho mandado, mas nós não temos pessoas que saibam liderar. Liderar não é oprimir, liderar não é diminuir, liderar é coordenar um processo que pode ser ético e respeitoso. Nós não temos também essa categoria, isso no sentido das empresas mesmas, existe essa carência. Então, a nossa escola não está preparando o ser humano para a sociedade e para os desafios que ela vive, tanto que somos imaturos sociais. A escola não está preparando para o afeto, para viver individualmente. Nós não estamos preparados por causa do fenômeno da depressão. existencialmente, a nossa escola nunca fala de morte, a nossa escola não fala de alegria, a nossa escola não fala de perda, a nossa escola não fala de vida, né? Isso é um assunto que é afeto. Afeto não é razão, é muito racionalismo. Afeto você cuida na igreja ou em casa com a mãe, a escola não trata disso. E a nossa escola também não prepara para o mercado, então a escola nos desprepara. Foi logo depois das férias de junho que o professor passou nova composição, Amanhecer na Fazenda. Ora, eu tinha passado uns 15 dias na Boa Esperança, fazenda do meu tio Cristóvão, e estava muito bem informado sobre os amanheceres da mesma. Passarinhos, galinhas, patos, vaca mugindo, e no fim achei que ficava bonito um burro zurrando. Depois fiz parágrafo e repeti o mesmo zurro com um advérbio de modo para fecho de ouro, um burro zurrando, escandalosamente. Foi minha desgraça. O professor disse que daquela vez o senhor Braga o havia decepcionado e para mostrar como era ruim minha composição, leu aquele final. Um burro zurrando escandalosamente. Foi uma gargalhada geral dos alunos, uma gargalhada que era uma grande vaia cruel. Sorri amarelo. Minha glória literária fora por água abaixo. A escola é responsável por essa coisa fraca que nos tornamos, né? Por essa coisa débil. Vamos assumir. O que somos nós, gente? O que nós somos? Nós somos medrosos, nós somos angustiados, nós temos medo de sofrer, que sofremos o triplo, porque temos tão pavor do sofrimento. Nós odiamos obstáculo, nós odiamos pensar, odiamos pensar. Nós gostamos do que vem pronto, do que vem mastigado, nós não sabemos nos relacionar, nós perdemos a noção do corpo, então nós não temos a capacidade de toque, de visão, de audição. Nós perdemos a noção de solidão, que é o fundamento essencial para a vida, essa capacidade de existir como pessoa. A dignidade é uma palavra que realmente não tem mais nenhum sentido para quem tem menos de 50, 40, 35 anos. Então nós perdemos essa noção de que você nasce, você tem um processo de vida. Nós perdemos claramente essa noção. Então, nós não precisamos, a escola, eu trouxe a escola para vocês como um desculpa. O objetivo aqui, não é que a gente vá para a escola transformar a escola, não, porque ela já está se transformando. Mas o que nós fizemos mesmo é de uma mudança conceitual. Nós precisamos aprender, reaprender a ver, a ouvir, a pensar. Porque o pensamento fragmentado, ele afasta o ser humano da única coisa que existe, que é a vida. Qual seria a escola ideal para o mundo de hoje? O desafio da escola é grande. Hoje, os alunos têm acesso a uma quantidade enorme de informação. O conhecimento circula, se multiplica o tempo todo. Mas quantidade nunca foi sinônimo de qualidade. A informação por si só não parece ser suficiente para educar. E tanta informação assim, às vezes, acaba nos deixando mais confusos. E angustiados, com a sensação de que não vamos dar conta de ler tudo aquilo que chega até nós. Já que somos habitantes de um mundo em constante transformação, que não para de gerar novas informações, a escola bem que podia nos ensinar a aprender. Viviane Muzé fala agora sobre a escola que forma para o futuro. E sobre o futuro da escola. O Edgar Morin trata a educação como o quê? Como a formação do novo cidadão, do novo cidadão. Ele trata a educação como política, como atuação na sociedade. Ele entende que a educação é o lugar de atuar na sociedade. Ele fala que temos que aprender a aprender. Nós não sabemos aprender. Mas mais do que aprender a aprender, nós temos que inverter uma lógica, que é, o que faz a escola? A escola ensina, né? E o aluno aprende. E ele diz, não, a escola tem que aprender, o professor tem que aprender, e a escola não pode mais ensinar. Então a palavra ensinar, ela pode sair do nosso vocabulário. Por várias razões. O professor não é aquele que ensina mais. O professor é aquele que estimula a aprendizagem. Primeiro, porque ninguém ensina o que o outro de algum modo não perceba, entua, seja estimulado. Porque ele pode decorar. Mas aprender, a gente só aprende o que nos toca afetivamente, humanamente, o que nos move. Então ninguém ensina o que o outro já não esteja de algum modo pronto para saber, ou queira saber, ou tem interesse em saber. Segundo, é que quando o professor ensina, ele é o centro da questão, né? Então ele tem um poder hierárquico que atrapalha a relação de conhecimento, que é o abismo entre professor e aluno. E o terceiro ponto, que é bom para nós professores, que é o seguinte, com as mudanças tecnológicas, os conhecimentos mudam todos os dias. Um professor não tem condição de saber mais que o aluno o tempo inteiro em todas as séries. Não tem. o aluno sabe mais que o professor desde um aluno de seis anos. Isso eu já ouvi de vários professores nas minhas palestras. Eu estava falando sobre, entrou na sala um bicho, não sei qual bicho, e aí a professora muito contemporânea, uma ótima professora, falou, vamos conversar sobre o bichinho que entrou. É o certo. Trazer para a aula o que está acontecendo. Só que quando ela entrou, ela não sabia direito que era o bicho, mas o menino já deu a dica do bicho, isso é uma libélula, e começou a falar do bicho. Mas era uma criança de seis anos. Entende? E ela falou, eu fiquei arrasada. Eu falei, não fique. Você é um educador. A gente tem que parar de ser professor e ser educador. O nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma criança. Tudo começa com um ato de amor. Uma semente há de ser depositada no ventre vazio. E a semente do pensamento é o sonho. Por isso, os educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em amor, intérpretes dos sonhos. Então, qual é o papel do professor? O professor é o que? É aquele que estimula o aprendizado. O professor não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que tem interesse por tudo. Esse é o educador. Esse é o professor. Então, o que é interessante nesse modelo que nos alivia como professor? eu não tenho obrigação de dar conta do conteúdo. Ninguém tem. Por que que ninguém tem? Outro problema do Edgar Morin, que é, problema que ele traz, maravilhoso, que é princípio de instabilidade. Porque a gente tem o princípio de identidade, né? O que é, é. Ele estabelece um princípio de instabilidade. Que princípio é esse? Todo saber é provisório. Se todo saber é provisório, meu querido, você acha que eu estou falando que não é legal. Talvez seja mesmo. Mas talvez o que você falou que é melhor do que o que eu falei também já não seja legal. Porque talvez ele aqui já saiba uma coisa que é melhor do que o que você disse e ainda é melhor do que o que eu disse. Então, a internet acabou com o gueto do conhecimento. Ainda não acabou, mas felizmente vai acabar. Então, quem vai estar no auge? Quem vai ser o papa do pensamento? O curioso, o criativo, o instigador, o sempre disposto a novas questões. não aquele que apenas acumula conteúdo. Porque quem acumula conteúdo não pensa. Pensar exige o vazio à reflexão. Reflexão exige vazio. Vazio é não saber. Eu só aprendo quando eu não sei. Porque se eu sei, eu não aprendo, eu estou cheia. Então, como é que eu vou aprender se eu estou o tempo inteiro acumulando conteúdo, acumulando conteúdo? Outra coisa que a escola tem que ter, além de princípio de estabilidade, aprender a aprender, retomar a reflexão e o vazio, ela tem que construir um ambiente democrático. Professores têm que ser respeitados, alunos têm que ser respeitados, funcionários têm que ser respeitados e ouvidos, o porteiro da escola, Paulo Freire diz isso há tanto tempo, o porteiro da escola é um educador e tem que ser tratado com respeito, mas a coisa, talvez a coisa mais importante na escola seja, construir daquele lugar um espaço democrático de convívio ético, antes de pensamento e conhecimento. Sem isso, não existe possibilidade de produção de conhecimento. Quase sempre, ao se criticar esse gosto da palavra oca, da verbosidade em nossa educação, se diz dela que seu pecado é ser teórica. Identifica-se assim, absurdamente, teoria com verbalismo. De teoria, na verdade, precisamos nós. De teoria que implica numa inserção na realidade, num contato analítico com o existente para comprová-lo, para vivê-lo e vivê-lo plenamente, praticamente. Nossa educação não é teórica porque lhe falta esse gosto da comprovação, da invenção, da pesquisa. Ela é verbosa, palavresca, é sonora, é assistencializadora, não comunica, faz comunicados, coisas diferentes. Eu fiz uma, gravei uma comunidade no Vale do Jequitinhonha, Tião Sa, Tião Rocha, desculpa, Tião Rocha, é a pessoa responsável no Vale do Jequitinhonha, e ele fez uma escola debaixo do Pé de Manga. E aí ele começou a educar as crianças fazendo biscoito de goma. Então as crianças aprendiam, as crianças na sexta série não sabiam escrever. Então lá debaixo do Pé de Manga, na casa da Dona Maria, eles usavam o biscoito de goma com um buraco, aquele pano com um buraco e vai escrevendo, chama biscoito escrevido. Então você conta, quantos ovos tem? O que é um ovo? Como é que escreve ovo? Você só vai fazer o biscoito se aprender a escrever ovo. Mas se aprender a escrever ovo, eu aprendo a escrever uva. Mesmo que uva não tenha ali. Mas aí eles vão descrever uva e vão discutir uva. Por que não tem uva aqui? Que é o nosso querido Paulo Freire, né? Que é contextualizar a educação. Então esse trabalho não era apenas o biscoito, era a vida desse cidadão, era a consciência dele no mundo, era a relação dele com a natureza e todo o processo a partir de um biscoito. Apenas um biscoito. É suficiente para a gente estudar física, química, geografia, biologia, o que você quiser. Porque as coisas se conectam. E não se esqueçam que a gente tem uma palavra muito comum hoje, né? Vamos aproveitá-la. Conexão. Nós não vivemos de conexão e de link, então vamos tornar a conexão a uma realidade da nossa vida. Além do ambiente interno da escola ser um ambiente democrático e respeitoso e a preocupação com isso ser constante, a escola tem que se abrir para o entorno imediato, para a comunidade, para os vizinhos. Ela tem que se relacionar com esses vizinhos. Ah, como vai se relacionar se é uma favela de tiro? Ela não precisa se relacionar, não é ir para a favela e bater papo, porque se é perigoso, ela não vai. Mas se a escola está do lado de uma favela, a escola tem que discutir a violência normalmente, cotidianamente. Porque, gente, se você entende o processo de exclusão social, você se defende dele. Mas se você não entende o processo, você é vítima dele. As crianças têm que entender que a exclusão é muito maior do que ela ter o cabelo crespo ou ser pobre. É um processo que está além dela. Ela não pode se sentir culpada dessa exclusão ou inferior por essa exclusão e muito menos revoltada com essa exclusão imediatamente. Ela precisa descobrir modos de ação social. Por isso que política é um assunto de escola. No filme Entre os Muros da Escola, um professor precisa lidar com as diferenças sociais e as particularidades culturais dos seus alunos. A escola é uma versão reduzida da sociedade onde está inserida. E o professor tem que mediar conflitos cotidianos que carregam em si os problemas de um país inteiro. Bill Déguste un succulent cheeseburger. Não é bom um um cheisburger. Isso é bom um É muito bom um que você não é cheisburger. Como você não tem que um cheisburger? Isso é bom e conhecido. Você acha que você não tem que um cheisburger não é que um cheisburger um cheisburger. Eu não fico. Em que um cheisburger não é bom. E por isso que você não arrêta de colocar um bíle um bíle abíle mas bíle É sempre um nome bizarro. Por que você não... Não é um nome bizarro, é um nome de presidente americano recentemente. Mas por que você não colocou Aissata ou Rachid ou Mohamed ou... Você colocou todo o nome de patos. É o nome de patos? É o nome de babtu, de franceses. É o nome de babtu, de franceses. É francês. Mas você não é francesa? Não, eu não sou francesa. Ah, bom? Eu não sou francesa. Mas eu não sou francesa. Mas eu não sou francesa. Eu não sou francesa. Ah, mas eu não sou francesa. Mas eu sou francesa. Mas por que você sempre colocou? Mas por que você colocou? Compa, tu compreendeu? Se eu escolhi a cada vez. Em função das originas diversas que há em clare, eu não vou me sair. Bem, você vai sair um pouco? Bem, você vai ficar um pouco? Bem, você vai ficar um pouco? Bem, quem está? Bem, não. Não, Aissata. Aissata. Então, ter coragem de discutir as questões que nos atingem diretamente. Temos que discutir. E os professores dizem para mim, ah, Viviane, você fala isso, mas eu não tenho conhecimento sobre política, eu não posso discutir. Não, não preciso ter conhecimento. Traga o debate. Entende? Traga o debate. Vamos deixar aberto. Não precisa responder. Pensar não é dar resposta para a criança sobre aquilo. É trazer autores, é trazer o tema, trazer as questões. E, finalmente, quando nós temos que discutir política na escola e o professor tem dificuldade, nós temos que discutir a morte na escola. Porque uma criança morreu, o jornal está escrito isso. Isso incomoda, né? Óbvio. Aí o professor disse, como estava a falar da morte? Não tenho preparação, não sou psicóloga, ela me disse. E eu disse, traz um poema. Apenas. Um poema sobre a morte, conversa com as crianças. Não responde, traga apenas a questão. Enfim, pessoas sensíveis esteticamente. São pessoas mais éticas. Quem é sensível ao sofrimento também é uma pessoa respeitosa. Pessoas plastificadas não podem ser pessoas éticas. Eu acredito que o professor Rui Carnário deu uma contribuição muito grande para todos nós. Que tudo isso vem dessa coisa, que é A escola não é problema da escola. A escola é problema da cidade. Ou nós criamos uma cidade educativa, uma cidade envolvida com a educação de um modo geral, ou nós não teremos nem cidade, nem sociedade e nem ser humano. Se você gostou do café filosófico de hoje, você pode ver também a palestra na íntegra, no nosso site. E lá tem muito mais café filosófico. A programação da CPFL Cultura você acompanha através do Twitter. Até o próximo programa. Tchau. 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 Amém. Amém. Amém.